Olá, eu sou o Alex, cá estou mais uma vez, hoje para vos apresentar uma mousse de maracujá. Espero que gostem! Comecem por demolhar 5 folhas de gelatina em água fria durante cerca de 5 minutos. Entretanto, vão também aquecendo o leite, pode ser no micro-ondas, durante mais ou menos 1 minuto, que é para depois demolharem as folhas de gelatina. Enquanto batem 400 ml de natas, deitem uma lata de leite condensado para dentro de uma taça. Entretanto, passem a gelatina para o leite aquecido, mexam, muito bem, depois envolvam o leite condensado e as natas. Adicionem uma lata de poupa de maracujá. Juntem o leite e mexam muito bem. Finalmente, levem ao frigorífico mais ou menos por 5 horas no mínimo. E voilà! Está pronta a vossa mousse de maracujá. Até a próxima!